Cada mulher embora saia da sociedade Está bom, noite, sábado Quarta-feira, atenção, Rosan ая maginha 9Haze 2 demônios Bebe filha Vê se vale a pena São 40 gramas de bala no pacote né gente Por apenas 1 real Preço de 17 gramas aqui no trem Hoje você paga Por apenas 1 real 1 real o preço Preço de 17 Hoje você leva 40 gramas no pacote Por apenas 1 real 1 real é o pacote A bala fica 1 real A sua olhada é só indivíduos